Olá pessoal, tudo bem gente? É um prazer imenso estar aqui em São José do Belmonte Falando para todos vocês, eu sou o repórter Matuto Quero abraçar todos os inscritos do canal Muito obrigado por ser inscrito Gente, nós vamos aqui mostrar um pouquinho as coisas aqui em Belmonte Aqui ó, tem uma praça bonita dizendo que eu amo Belmonte Que antigamente era um cenitário, um cenitário muito antigo É o canal Sertão Mãoeiro Bom meu irmão, você é inscrito, é? Sim, que maravilha Mostra o rapaz aí, Adilho Isso mesmo, você é daquele Belmonte? Ah, que maravilha Continue com a gente aí, tá bom meu irmão? Muito obrigado, como é teu nome mesmo? José Obrigado José Então gente, a gente veio aqui ó, no SAC Serviço Deputado de Vitor Cidadão Para tirar o RG do Vizepedro Mas funciona como agendamento, foi agendado para dia 15 de agosto Fomos atendidos por um homem chamado... Diapinho Como? Diapinho Diapinho Foi quem agendou para a gente ir para dia 15 de agosto, né? Mas nós vamos resolver sim a situação do nosso amigo Zé Pedro, que é dos altos de Jatobá Quero agradecer a todos aí que estão interagindo e contribuindo para a construção da casa do Zé Pedro Aldilho, meu amigo, vamos comigo aqui, vamos dar uma olhada aqui na banca de tempero Hoje é dia normal, né? Hoje é uma segunda-feira normal, mas tem uma banquinha aqui do lado do Mercado Público Aqui é o Mercado Público, né Aldilho? É o Mercado Público Você tem lembrança de quando você era menino que vinha para a feira a olhar isso aqui? Olhar essa movimentação ainda ontem? Eu lembro, só que não era assim não, era diferente, né? Era feito nas baixas, era com as quintas de barro E é, né? Ou já com as quintas de terra rilítica, né? Ah... Muito diferente Certo E já foi feito pelo prefeito José Carvalho isso aqui, ó Foi feito pelo saudoso José Carvalho Isso que não está mais agendado, né? Muito bem Tem uma movimentação boa, né? Para o dia de hoje O dia de hoje é 31 do mês de agosto, né? A gente vê que tem várias bancas ali Até lembro que tem banca de feijão Então, o pessoal do Mercado está do lado de fora, né? Por causa da pandemia, né? Da pandemia Pronto, muito bem Estamos chegando aqui na banca do rapaz aqui Vamos dar uma olhada nas coisas aqui Então, gente, a banca do amigo Zé Ó, nós podemos ver aqui, ó Aldilho Vamos olhar Olha aqui, ó As conchas Tem aqui o rapaz vende conchas Vende agulha de costura rede Isso Colher de pedreiro Isso Uma coicinha para cortar arroz Que é miudinha, ó Muito bonita Não sei se alguém conhece essa peça Mas eu vou mostrar para você que é uma peça de moinho De moinho, de ralar o milho A colher de pão para mexer uma guia Eita Rapaz, ó Um ralador de coco Que tanta coisa boa aqui na banca do Zé, né rapaz? Ó, vende também fatão aqui para cortar cortela de boi Rapaz, tem até bola de gula Aqui, pessoal Tu brincou muito com isso? A Bila A chama Bila, né? É, brinquei muito com isso Aqui é Zé o dono da banca aí, ó Oi Zé, tudo bom Zé? Primeira Ó, graças a Deus, vende também Obrigado por aceitar a gente estar aqui na sua banca, velho Faz esse vídeo Às vezes eu passo aqui Há vários vídeos com ele aqui, já Já, né? É... Isso aqui é um marcador de carna Vamos para cima da churrasqueira, ó Muito bom, muito bom Mostra aqui os temperos, pessoal E principalmente o que lembra a infância, viu, Albino? Que tiver alguma coisa que lembra a infância Do nordestino Isso aqui é a Marcela Lá onde eu moro pra caramba Lá no Norte do Açude Todo dia eu como uma sementinha de Marcela de manhã Isso faz bem pro intestino, pro fígado Deixa eu ver se tem mais uma coisa Aldilho, e isso aqui, Aldilho? Não sei o que é isso aqui, não Vou procurar pra alça É pedra una, será, não? A pedra una é branca, né? É breu Ó, isso aqui é breu Bota na água e corta a lama que tem Ih, é, pai É o breu É o breu Eu não sabia não, velho Ó, tem aqui estilo aí que tem, né? Coento seco Ó Aqui, óbvio Eu conheço muito por baladeira lá no Amoeiro É, pra fazer os bons Aquela paliadeira Né? Aí, ó Isso aqui eu acho que é óleo de piqui É, óleo de piqui, ó Não tem nada de coisa aqui, né? É Aldilho, tem tudo, hein? Ah, pai Isso aqui não existe nas bancas ainda? É Não, não vende mais Mas tem ainda, né? Mas tem, né? É Nem pra mostrar, né? É Ó, olha o tamanho das escopetas aqui, ó É verdade Nós vamos pra pegar traíra Pra pegar traíra aí, ó Ranzol Eita Tem ranzol aqui pra pegar traíra Piava Tem também aqui o remédio de lambu Ah, é remédio? Isso aqui, tá Isso aqui é o lambu E esse outro aqui? A remédio o que será? Isso aqui não sei, não sei Isso aqui é remédio da fenda Não sei Juridinho Não sei arrasturar isso aqui, não Isso aqui não sei Isso aqui não sei Ah, rapaz Ei, droga Eu achei aqui, ó Olha o cachimbo aqui Cachimbo 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 do saci, ó Cachimbo do saci aqui, ó Ei, você lembra do tempo que Roberto Carlos fumava no cachimbo? Gente, o Roberto Carlos fumava no cachimbo, não sei se ele fuma mais, né? Fuma mais, não Deixa ele fumar, Roberto Carlos Fuma mais, não Olha, tem tanta coisa boa aqui pra lembrar a nossa infância Aqui pra coar café Ó Coar do café Coleira pra cachorro Vendo de tudo aqui, viu? Chucai pro gato Ó, só que tá no gato dá bom, viu? Cadeado Eu também vou fazer uma compra daqui a pouco Eles vão comprar alguma coisa pra eu levar pro mamueiro Olha que coisa bonita, ó Eita, chapéuzinho de cangaceiro Nossa, aqui, coisa bonita A minha conta é um chapéu de cangaceiro, Zé? Foi Um chapéuzinho de cangaceirinho, assim Dez conto Dez conto Dez conto Olha, rapaz Alô, você é ratalhada, capital do Chacharo? É Muito bom, né? Olha, ferroio Ferroio aqui pra porta, aqui Ferroio pra porta Cortado um de um Tudo Ratoeira Olha, abrilha, a ratoeira, Aldilha Deixa eu mostrar aqui De pegar rato Ó, tem um de zinco e um de madeira, ó Tem pra pegar aquele rato chamando a roceita O cabal bota o que pra ele? Pra ele cair mais fácil Um acessimento de gerimim, de abóbora Taquinho de queijo é bom, né? Tá vendo aí, Zé Pedro? Tá vendo Cadê o seu rapaz? Já apareceu? Não, eu achei ele, cara Se não tiver nada a saída lá do final É É Então, gente, aqui É a banca de São José do Belmonte Todo dia tem banca É Então, pessoal, nós estamos aqui Próximo Mercadão Público de Belmonte É O amigo Zé Ele vende isso aqui tudo, ó Gente, isso aqui é tipo um fogão a calvão Ambulante Você leva pra onde quer E Aldilha vai mostrar aqui, ó Aqui você acende o fogo Dá pra cozinhar no meio do terreiro Essa aqui quando leva pra roça Vou levar essa aqui pra roça Dá pra cozinhar na roça É muito bom, viu? Aldilha, pergunte a ele quanto é um desse aqui, por favor Pra gente Aldilha sempre tá me auxiliando Tem o candieto também, né? Ó, pessoal, ele falou que isso aqui Isso aqui é dezoito reais É dezoito reais Isso é muito bom A chapa de fazer fogão a lenha A chapa do fogão a lenha Qual é isso aqui? Ô, rapaz, isso é muito bom Tem a boca maior, pequena, vai diminuindo, né? Isso, né? Aqui a do feijão, a do arroz E aqui tem que dar o bobo, né? É, bom demais Então, gente, é isso aí É O candinheiro, ó Lá em casa tinha candinheiro, Aldilha Quando eu era menino e não tinha energia Nós usava o candinheiro Lá em casa eu tenho um trecho de candinheiro Comprei aqui na banda eu não usava o dinheiro Lá em casa eu tenho isso aqui, ó É bom porque quando falta energia a gente Coloca o pavio, coloca lá e Eu fui criado com a luz de candinheiro E hoje a gente vai ter o candinheiro Um não, tem três que eu comprei aqui na boca pro céu Tá vendo? Então, meus amigos e minhas amigas que nos assistem Deixe o seu comentário Se você também na sua mocidade chegou a ver algum desses artigos aqui Ou fez parte da sua bandeira O candinheiro, a chapa do fogão, a lenha, né? E esse fogãozinho a calvão, né? Sim É, Aldilha E a cadeira de cor também, né? Essa cadeira aqui já viu muita coisa Então Nós estamos aqui Agora eu vou ver se eu falo com uma colega Vilma Aqui que é cozinheira Ela é daquele povo ali de Bernardo Vieira Ali pertinho da Boa Vista Aqui dentro do mercado Olha lá a cozinha Ó, já encontrei um tambureto aqui também Então Esse é o mercado público Ele tá um pouco meio O movimento tá meio parado Por motivos da pandemia, mas É Vamos tentar falar com a Vilma Vilma, tudo bem Vilma? O seu boxe é esse aí? O seu boxe é esse aí? Posso chegar aí? Então Vamos chegar Vamos falar com a Vilma Vem aqui, por favor Oi Vilma, tudo bem minha amiga? Tudo bem, graças a Deus Eita, que maravilha É tão bom estar revendo você Eu lembro que eu te conheci mais ou menos em 2002 No tempo do BM Que eu fui vender o BM em Bernardo Vieira, né? É verdade E você, hoje tá por aqui? É, tá com 10 anos que eu tô aqui 10 anos Graças a Deus Vendendo comida Isso mesmo Tem almoço? Tem almoço Tem almoço Tem almoço nesse momento aí? Caldo Tem um caldinho Caldo de que hoje? Mocotó, costela De mocotó e de costela É O caba fica forte Aldilho, vem aqui por favor Tem buchada também? Buchada Olha o sábado e a buchada Todo sábado pode vir aqui comer buchada Oi amigo, tudo bom? Pode falar com o senhor um pouquinho? É o seu homem É o seu filho Tá bom, meu irmão Muito obrigado Que tal Aldilho, ó Estou com o Aldilho aqui nos auxiliando Então gente, ó Eu já encontrei aqui uma amiga Que me ajudou na época Que eu andava vendendo o plano BM Na região do Bernardo Vieira Na Cachoeira Naquela região Esses dias eu passei lá na Cachoeira Passei na Angurã E fiquei Pensando, né Naquela época Que eu passava ali vendendo Eu não me lembro 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 Hoje você mora em Belmão Eu não Eu não Estava dez anos Eu moro aqui na Cachoeira É lá na Cachoeira É lá na Cachoeira Então, minha amiga Eu não me lembro Então eu lembro também Que eu fiz Você trabalhou muito Na Cachoeira Você trabalhou muito No Bernardo Vieira No mesmo lugar É Eu não Eu sento aí no banco E o banco deu uma inclinada aqui, ó Então você se criou na agricultura Trabalhando ali naquela época Na agricultura, é Eu comecei a trabalhar muito Ano de idade Estava lá com os quarenta e poucos anos Que era na Ano de idade Ano de idade Sim, minha amiga Foi um prazer em rever, viu? Obrigada Então eu acredito Que ainda eu vou anunciar aqui Eu vou anunciar aqui Eu estou aqui Eu estou aqui É Deus me botou Que ele tirou Tirou a tiradinha Tirou a tiradinha Essa pandemia Você sofreu muito? E atrapalhou aqui? Atrapalhou porque fechou cinco meses Ficou fechado cinco meses E abriu recentemente? Abriu cinco meses Abriu cinco meses Abriu cinco meses Tá bom Eu te desejo um ótimo trabalho Eu que venho com bastante cliente aqui Tomar aquele caldo Muito bem Muito bem Amém E quanto é uma bochada? Uma bochada aqui no cabo? Uma bochada para duas pessoas Cinco reais Cinco reais Muito bom Muito bom E o cabo de Mocotó? Certo 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 Muito obrigado Viu? Obrigado a vocês Boa tarde para nós Boa tarde a todos Tô bom? Tô bom Obrigado Então saindo gente daqui da Do box da Vilma A gente vai seguir a caminhada Amém Obrigado Então gente Aqui tem de tudo Aqui no mercado de São José Do Belmonte E graças a Deus o mercado abriu Tá funcionando E as pessoas estão Aqui vendendo feijão Outros vendendo comida Nós vamos Seguindo aqui O nosso trabalho Tá um pouco vazio Tá mas O pessoal estão Trabalhando Aqui a parte de ar sobre Tem alguma carne ainda Tem alguma coisa mais Às vezes Já passa de meio dia Né? Então mas no sábado Aqui a movimentação é grande Então Vamos fazer o seguinte Vamos passar para o lado de fora E ver como é que tá o andamento Do outro lado de fora Irmão de Raimundinho Irmão de Raimundinho? É Muito bem E aí amigo? Tudo bem? Tudo em paz? Você vende esses garrafões? Tudo Muito bem Quanto é um garrafãozinho desse? É Três reais Para transportar gasolina Dá bom né? Dá bom É A parede do Aquele velho Que vendia Que vendia Que vendia E dos cês tem até Sim Justamente Eu tava perguntando pra ele Sobre um senhor Que tinha A foto de Miguel Arraize Né? E Eu era muito fã daquele senhor Que pena que eu não peguei o tempo dele Pra eu fazer uma reportagem com ele Ele guardava tanto troçada ali né? Louro rapaz Como era o nome dele? Pelo menos pra gente fazer uma homenagem Como é o nome dele? Miguel Arraize O nome do senhor? É como é o expediente O nome daquele velho Do Pinato lá Aquele velho Que tem o Pinato Arraize Que é um monte de coisa É Neco Rumeiro É Neco Rumeiro Neco Rumeiro Pronto Ele é meu tio Seu tio né? É meu Pois é Obrigado Vamos seguir aqui Vamos seguir Adilho 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 Vamos comigo você Vai ver se tu arruma alguma entrevista Pra nós aí na frente Pergunta no pessoal se pode filmar Viu? Lá naquela banca de frutos Lá no final Será? Você pergunta Frutos e verduras Melhor, Adilho Tudo bem? E aí, tudo bom? A senhora tá boa? A senhora vende o que nessa banca? De tudo tem um pouco De tudo tem um pouco E já tá cobrindo por hoje? Tô convido pra ir pra cá Eita Como é o nome da senhora? É Vera 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 Eu queria só dar uma olhadinha No que é que tem aí Eita que mulher trabalhadora Olha a tomate verdinha Eu gosto de tomate verde Quanto é que tá o quilo da tomate? Quatro Eita Tu ainda vendo? Eu queria um quilo da tomate E um quilo de cebola Tu escolhe mais essas verdes Enquanto tu pesa Eu vou falar na outra banca Aqui da banana Eu volto já Pode ir trazendo Que eu volto já Pra pegar e pagar Ela permite não? Sim Pergunta ele se ele permite O rapaz do feijão Essa? É, pode misturar a vermelha Com a branquinha, viu? Tá bom Eu gosto de comer uma cebolinha Crua com feijão Não é bom? Com caldinho de feijão Quatro Tudo vai dar quanto? Vai dar quanto? Nove Pronto Olha saco de feijão verde Eita O moço tá guardando saco de feijão verde Pronto Abelho Ele permite? Isso aqui permite Pode fazer Bom dia meu amigo Que maravilha meu amigo Vem aqui você devendo feijão verde Tudo bem? Espera aí Como é que tá as coisas? Tudo em paz? Tá em paz Como é o nome do senhor? É Luiz Seu Luiz Eu tô com probleminha de audição E tô ouvindo um barulho Foi por isso que eu tô um pouco meio Olha ele tem um pimentão Tá de quanto o pimentão? Três por dois Três por dois O senhor trabalha há quanto tempo Com feijão verde Com frutas e verduras? Vinte anos Vinte anos O senhor é filho daqui de Belmonte mesmo? Não, Tabira Tabira, Pernambuco? A terra do gado A maior feira de gado Maior feira do norte Eu conheço Tabira igual a palma de minha irmão Conheço o riacho do gado Eu conheço Aquelas zonas rurais Conheço Solidão Conheço Água Branca Conheço Jurudo Minha feira é a mais Água Branca que tem Tabira Eu não morava no Nunca chamava da Águinéria Sei Cochado Bandeira ali Tem uma serra pra subir né? Tem Cochado Bandeira Oxe Mas menino ali Sei demais Até tem um povoado subindo ali Se chama Cajá Isso Conheço tudo ali Pois é Terrapolso O senhor é da terra da tradição É O pessoal gosta de comer arroz vermelho com carne e galinha É É Você tem muito poeta né? É Pois é amigo Obrigado por estar com a gente aqui Tudo bom meu amigo? Tudo bom meu patrão Você trabalha por aqui também? Sou feirante ali Feirante O que é que você tem hoje pra vender? Hoje eu tenho fomenta do reino, colorau, alho, cebola, tem de tudo ai viu? E é um tempero viu? Conhecido da região Sábado eu venho ai pra gente dar uma olhada viu? Minha banca é ali ó Tem tudo ai ó De piquinho, de molona Cacete Baladeira Caça de pau Vamos lá agora Olha a sua banca Padre Luiz Obrigado viu meu irmão Obrigado mesmo pela sua gentileza Todo dia você tá aqui Todo dia graças a Deus Quanto é o litro do feijão verde? Cinco reais Cinco reais Muito bem Feijão bonito é o azul é? É não É o bastião Mas tem um rapaz azul ai né? Não que é de outro É de outro Ah Bastião É Uma mulher perguntou porque que chamava Bastião Aí fez uma pesquisa e descobriu É Muito obrigado viu? O homem que arrumou acimento ele chamava Bastião Aí ficou pelo nome dele O homem que arrumou acimento ele chamava Bastião Bastião Aí ficou pro Bastião Ficou pro Bastião Certo Ninguém sabia o nome mas vou botar o nome Bastião Vamos pagalear a mulher ali ver ele meu filho Pagalear ela pra poder a gente seguir Vem aqui por favor Aguarda ai amigo Segura aqui meu irmão Por favor Isso Mostra ai Quanto foi aqui minha comada? Nove Nove reais Tá aqui com dez Bota qualquer coisa pra completar o dez ai Tá certo Obrigado Tchau Tchau Luiz Tchau 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 Se inscrever no canal A sucupira é isso aqui É um remédio tanto isso aqui pra dor É mesmo Eu não conhecia A sucupira é você pra quem toma Bíblia alcoólica, bota no vinho É melhor no vinho Por exemplo, você pega Nove sementes, bota dentro de um litro Vinho branco, aí toma toda uma dozinha E pra quem não bebe vinho Faz o chá De 15 a 15 dias, toma o chá de vocês por dias E Um remédio santo Amigo, obrigado Foi um prazer estar aqui com você, aqui em Belmonte Na sua banca Toda semana tem Oi amigo, tudo bem? Você que tá aí meu irmão Um grande abraço Quanto é um chaveirinho desse meu amigo? É só 20 reais, tudo bom isso aí Como é teu nome? Oxinha, até eu sei quem é você jovem É, agora que você com essa máscara E você desde adolescente Trabalha O horário que você vem Quase todo mundo já desarmou É Mas em breve eu venho Dia de Dia de Sábado, né? Eu tô aqui com autorização pra trabalhar Ô meu irmão Parabéns Trabalhando dentro da lei, né? É Vendendo um filmzinho Pra o povo superter em casa Pra o povo não endoidar em casa Mas se não Daqui a pouco Eu tô com depressão em casa Não sei o que tem o que fazer É verdade meu irmão Olha, um pau de arara Olha É um pau de arara aí Ainda é do tempo Desde o pau de arara ainda É É verdade Obrigado meu irmão Um abraço Valeu Vou seguir em frente Tchau Vamos embora Adilho Adilho, agora nós vamos pra cá Já estamos cansados Estamos empadados Rapaz, me chamou de novo Aqui gente, é assim Lembrou o nome do danado Aqui é o Bisco É pra emagrecer isso aqui Lembrou o nome do danado Lembrei Mas tem tempo Passou um banco Eu não lembrei naquela hora Como é o nome mesmo? Himbisco Himbisco É Isso é pra emagrecer E perder calorias Viu? Pra diabetes Bom demais Vai um carro de feira lá Ó Onde é que vai aquele carro, será? Mas eu acho que é para agora Nós temos o tamboril Eita O povo do meu agrado Tentei lembrar É muita coisa que há para lembrar Mas está a primeira Obrigado irmão Ele chegou lá na Serra do Fogo Lá na Serra do Fogo Foi Em beba a gente vai estar lá de novo Na Serra Adilho, vamos lá meu irmãozinho Gente, a ventania hoje está forte Está brava Vamos seguindo em frente Vamos seguindo Vamos arrodiar aqui Para nós sair lá no carro Porque das outras vezes A gente vai por aqui Vamos por aqui Olha gente Aqui é o outro lado É o lado de fora E Todo dia tem essa movimentação Agora bom mesmo É no sábado Que é o dia da feira Então Aqui é o lado de trás O lado de trás do mercado Aqui já é o açougro Para o lado do açougro Tudo bom? Do lado de trás do açougro E a gente resolveu arrudear Saiando eu deixei o carro O carrinho do sertão Uma moeira ali Olha aqui ó E aí A banca do nosso amigo É a banca do nosso amigo E aqui é geração de emprego e renda, todo dia em São José do Belmonte, Pernambuco. Pessoal trabalhando todo dia. Valeu, gente. Tchau, tchau. É por aqui que a gente se despede. Até o próximo vídeo aqui do Repórter Matuto.